Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers, e esse é um vídeo muito, muito especial porque eu vou responder uma tag que eu vi no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela esse arroba, e vou deixar lá embaixo também o arroba dele, que foi baseado numa tag americana, original, e eu também vou deixar o link do blog dessa tag ali embaixo na descrição do vídeo. Essa é uma tag sobre o universo das crônicas dos caçadores de sombras, por isso que estou aqui a caráter, cheio de runas, nos braços, no pescoço, e no final do vídeo eu vou taguear vários booktubers incríveis, então já se inscreve aqui no canal, clique no sininho também pra ativar as notificações, não esqueça também de clicar em gostei pra ajudar com que o YouTube divulgue mais esse vídeo pra mais pessoas, não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaluckfishers, eu sempre tô conversando com vocês por lá, e também se você for comprar qualquer coisa na Amazon, compre pelo meu link que tá ali embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser ajudar a apoiar mais ainda meu trabalho, considere ser um apoiador do Catarse, que é um projeto onde você pode me apoiar de forma financeira, mensalmente, com valores simbólicos, é bem legal porque os apoiadores têm vários conteúdos extras, inclusive tá rolando uma leitura conjunta de O Príncipe Cruel, da Holy Black, todos os links vão estar ali embaixo na descrição, link do Catarse, link da leitura conjunta, enfim, tudo pra vocês acessarem. Então, bora começar a tag Caçadores de Sombras. A tag tem 17 perguntas, e a primeira delas é, qual é o seu personagem favorito? Com toda certeza o meu personagem favorito, não só das Crônicas dos Caçadores de Sombras, mas de toda a literatura, é o Magnus Bane. Eu acho ele um personagem incrível, um personagem maravilhoso, gente, eu acho que não tem ninguém que não goste do Magnus, ele é simplesmente fantástico. A pergunta número 2 é, quem é o seu OTP, né, o seu casal favorito? O meu casal favorito, com certeza, é Malek. Malek é perfeito, Malek é maravilhoso, Magnus e Alex são incríveis, e eu amo demais, e... Ah, gente, confesso que é um dos motivos mais fortes pra eu gostar dessa série de livros. A pergunta número 3 é, qual é a sua citação favorita de algum dos livros? A minha citação favorita, a minha parte favorita, com toda certeza, é lá na página 200 de Cidade dos Ossos, onde a gente tem aquela história do Falcão do Jace. Essa parte pra mim é, assim, muito de tocar o coração, sabe, e me faz refletir bastante também, eu acho simplesmente maravilhoso. Amar é destruir, e ser amado é ser destruído. A pergunta número 4 é um tanto quanto boba, mas é, quem é o personagem mais sexy de toda essa história, de toda essa série? Pra mim, com certeza, é Isabelle Lightswood. Ela é simplesmente sexy, ela é maravilhosa, ela é badass, enfim, ela é perfeita. Pergunta número 5, se você puder escolher qualquer sobrenome de Caçadores de Sombras pra você ter, qual você escolheria? Eu, com toda certeza, escolheria o sobrenome Herondale, eu acho que Eduardo Herondale ficaria muito legal, soa muito bem. Pergunta número 6, você prefere ouvir o Jace tocando piano, o Jen tocando violino, ou jogar videogame com o Simon? Eu gosto muito de ouvir música, eu gosto muito desses instrumentos como o violino, o som do violino eu acho maravilhoso, o som do piano eu acho maravilhoso, mas eu não dispensaria jogar videogame com o Simon, porque ele é um personagem incrível, e eu acho que eu adoraria jogar videogame com ele, com uma pessoa tão nerd. Pergunta número 7, se você pudesse tatuar uma runa no seu corpo, qual seria? Seria essa daqui do meu pescoço, que é a runa da invisibilidade, eu acho que ela me ajudaria bastante, não que eu já não me sinta invisível de forma geral sem essa runa, tudo bem. Pergunta número 8, qual membro do submundo você provavelmente seria? E com certeza eu seria um fada, ou de repente um vampiro. Eu gosto muito de vampiros, mas com certeza fada, eu gosto muito da corticília, da cortiancília, eu gosto muito desse universo, dessa mitologia de fadas. Pergunta número 9, qual série você prefere? Os instrumentos mortais, as peças infernais, os artifícios das trevas, as últimas horas, ou as maldições ancestrais? Eu tô atualmente lendo os artifícios das trevas, comecei com o Dama da Meia-Noite, e gente, eu com certeza prefiro ainda os instrumentos mortais, eu gosto muito daquela fantasia urbana, aquela coisa bem Nova York, assim, o pessoal correndo pelas ruas ali, eu gosto muito disso, mas eu gosto principalmente como a autora apresenta esse universo pra gente, em Cidade dos Ossos, ó, que tá aqui atrás, eu realmente amo muito, muito, muito os instrumentos mortais. Pergunta número 10, quem é o seu personagem mais odiado dos livros? E com toda certeza é a Maureen, gente, eu não suporto essa personagem, eu não suporto, sério. Eu ficava muito irritado lendo, eu ficava muito irritado com todas as cenas que ela aparecia, e quem já leu sabe porquê, não vou falar pra não dar spoiler, mas me irritava demais, demais, demais. Pergunta número 11, se você pudesse passar um dia com qualquer personagem com o qual você gostaria de passar? Assim, gente, é meio óbvio que eu gostaria de passar um dia com o Magnus, né, porque ele é incrível, ele pode abrir portais também, ele podia me levar pra qualquer lugar do mundo que eu quisesse, eu adoraria isso. Só que daí também, pra não ser assim muito clichê, eu vou escolher um outro personagem, que é um que eu gosto muito mesmo, que é o Will, de As Peças Infernais. Ai, gente, o Will é... é tudo. Pergunta número 12, qual o seu livro favorito de todos os livros dos Caçadores de Sombras? Com certeza é este livrinho aqui, o livro do Magnus, né, que é o meu personagem favorito, eu amo esse livro, eu acho ele muito engraçado, muito divertido. Sei que a Patty não gosta muito da Patricia Lee, mas ela acha que o Magnus merecia um livro melhor, umas histórias mais legais, assim, umas aventuras mais incríveis. Mas eu acho que esse livro, por ser de contos, ele cumpre a proposta dele, ele é muito engraçado, muito divertido, e tem também o primeiro encontro do Magnus e do Alec, e eu acho muito engraçado eu morrer de rir com esse negócio. Gente, sério, o conto é muito engraçado. Mas eu também amo muito, muito, muito o Cidade de Vidro, eu acho que é um fechamento de trilogia inicial ali muito bom, e também tem várias coisas muito legais que acontecem, que inclusive eu vou responder umas próximas perguntas aí pra frente. Pergunta 13, qual livro teve, assim, o pior momento pra você? É um momento de angústia, sabe? E eu escolhi o Cidade das Almas Perdidas. Quem leu sabe, gente, tem umas cenas lá que são muito irritantes, muito agoniantes, e eu ficava, assim, querendo entrar no livro pra socar uns personagens de tanta agonia que eu fiquei. E a pergunta número 14 é a que eu comentei anteriormente ali, que eu mencionaria em umas perguntas à frente, então essa é a pergunta, que seria qual a sua cena favorita entre todos os livros? E lá em Cidade de Vidro tem uma cena maravilhosa que eu amo demais, demais, demais. Gente, e também qualquer cena da série, que apareça anjos, que tem a invocação de anjos ali, eu acho que são cenas incríveis, muito legais, eu me arrepio, eu fico muito animado, sabe? Eu acho muito, muito massa. A pergunta 15 é uma pergunta dura, é uma pergunta difícil, mas é, você prefere quem? Jam ou Will? Eu gosto muito dos dois, eu acho que o Will, assim, é totalmente da Tessa, mas o personagem que eu amo mesmo é o Jam, eu acho ele muito incrível, ele é assim, gente, eu não sei nem como descrever o Jam, ele é um personagem muito carismático, muito, sei lá, gente, acho que não tem ninguém que não gosta do Jam também. Pergunta número 16 é, se você pudesse encontrar a Cassandra Clare e falar alguma coisa pra ela, o que você falaria? Eu agradeceria ela muito, muito, muito por toda a representatividade que tem nos livros, representatividade linda, perfeita, que eu amo demais. Gente, eu só ia agradecer isso, porque é muito bom se ver representado em livros, e é, ai gente, é maravilhoso. A pergunta 17, que é a última, é pra você taguear Shadowhunters, vamos taguear aí os Caçadores de Sombras, eu vou taguear 11 pessoas maravilhosas, vou taguear a Tiffany do canal Amantes da Leitura, vou taguear também o Vitor Almeida do canal Geek Freak, que agora finalmente tá se tornando Shadowhunter, tá gostando das Crônicas dos Caçadores de Sombras, tá lendo, né, então ele também tá tagueado. A Pathy do canal Patrícia Lima, também a Rey do De Livro em Livro, a Karine do canal Kabuki TV, que eu sei que ama também as Crônicas dos Caçadores de Sombras, ama esse universo, o Paulo do Maddox Literário, o outro Paulo também, que é do canal Explorer Books, a Vives do Vives em Wonderland, a Bruna do Escritora Ruvian, o Léo Oliveira do Um Leitor a Mais, e o Lucas do canal Estante Quadrada. Gente, visitem, por favor, esses 11 canais estão ali embaixo na descrição do vídeo, visitem, conheçam, se inscrevam, espero que eles possam responder essa tag, que eles consigam responder, que gostem, que não tenham respondido ainda, e também se você quiser responder essa tag no seu canal, no seu blog, no seu Instagram, nos comentários aqui embaixo, pode responder também, fiquem à vontade. Só não esqueçam de mencionar onde vocês viram a tag, e o local criador original, que também tá ali embaixo na descrição do vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, também ative o sininho pra receber as notificações, quando tiver vídeo novo por aqui, e siga lá nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaluckfichos, eu sempre tô conversando com vocês por lá, colocando conteúdos extras relacionados aqui ao canal, então não deixe de me seguir, também não deixe de clicar ali embaixo em gostei, isso vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo de Shadowhunters pra mais pessoas, pra que ele apareça pra mais contas aqui na plataforma, pra que chegue a mais pessoas. Se você desejar comprar algum livro, ou qualquer coisa na Amazon, não esqueça de, por favor, utilizar os meus links da Amazon, que estão ali embaixo na descrição do vídeo. E caso você queira apoiar financeiramente o meu trabalho, o meu projeto no Catarse tá ali embaixo na descrição do vídeo também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e que eu vejo vocês no próximo. Tchau!